Flagrante. Para tentar escapar da polícia, suspeito de assalto pula no rio Tamanduateí. Nossa equipe estava no local no momento em que isso aconteceu. A cena inusitada chamou a atenção de quem passava pela Avenida do Estado, já próximo à estação do metrô Armênia, na Zona Norte de São Paulo, nesta tarde. Um homem pulou no rio Tamanduateí. Muitos se aglomeraram para ver o que acontecia e o trânsito ficou prejudicado. De acordo com a polícia, o homem fugia e durante a perseguição policial se atirou no rio Sujo. A gente estava dentro do comando de policiamento de choque e quando alguns solicitantes começaram a gritar pega ladrão. Nós fomos visualizar, vimos um rapaz correndo, fomos ao encalço dele, quando ele chegou próximo do rio Tamanduateí, ele se jogou dentro do rio. Aí ele começou a tirar a roupa dele, pegou a mochila que ele estava com a mochila e começou a tirar as coisas de dentro da mochila. Então ele se livrou de todos os pertences que ele tinha. A gente visualizou ali que tinha uma carteira, um fone de ouvido. Como estava distante, não consegui ver se tinha mais alguma coisa. Mas alguns objetos ele dispensou naquele local. Os bombeiros foram chamados para o resgate. O primeiro desceu de rapel e jogou uma corda para puxar o suspeito, mas ele se recusou a subir. Outro bombeiro também desceu e um bote foi lançado. Eles se aproximaram do homem que, sem ter como escapar, acabou subindo no bote, quase sem roupas. Diante de dezenas de curiosos, o homem escalou o paredão do rio e imediatamente foi algemado e levado pelos policiais. O episódio levou cerca de uma hora e o jovem foi encaminhado para um pronto-socorro em Santana. Aqui no pronto-socorro, o suspeito passou por alguns exames, fez, por exemplo, o raio-x, que não identificou nenhuma lesão grave, apenas escoriações. Ele também foi medicado e vacinado. Agora, o suspeito segue para a delegacia de número 12. Beleza, beleza. Na segunda-feira, então... E segundo o delegado do 12º DP, o suspeito ainda não foi identificado porque está sem documentação. Ele está na delegacia para averiguação e se nenhuma vítima se apresentar, o rapaz deve ser liberado.